Wi-Fi. Isso aqui muita gente confunde. Então vamos lá, gente. O que seria esse tal do Wi-Fi? É uma tecnologia que permite conexão sem fio à internet. Quase toda casa tem um aparelho. Esse aparelho geralmente fica na sala. Logo, tem uma palavra aqui na aula de hoje sobre esse aparelho. Mas esse aparelho fica geralmente na sala. Esse aparelho emite um sinal de rádio, como se fosse um sinal de rádio, um sinal, aí tem a frequência do sinal e esse sinal se chama Wi-Fi. Então esse aparelho emite um sinal e o celular, a televisão e os dispositivos têm a capacidade de receber esse sinal. E recebendo esse sinal, você coloca ali e-mail, coloca os dados de acesso e aí você conecta, conecta nesse aparelho. E aí conectando nesse aparelho, esse aparelho que vai te entregar a internet. É o aparelho que você... Geralmente tem uma antena, duas, três antenas. É um aparelho... Ah, Bruno, mas o meu não tem antena. Tudo bem, tem uns que não tem antena mesmo. Mas é esse aparelho que emite o sinal. Então a internet basicamente vem pelo cabo que vem da rua. Esse cabo que transmite, que vem a internet. Esse cabo conecta nesse dispositivo, que mais pra frente a gente vai falar sobre ele. E esse dispositivo que manda esse sinal. Você precisa se conectar nesse aparelho pra poder pegar a internet. Então, Wi-Fi é essa tecnologia de sinal. Ah, e não pega muito longe não, tá? Wi-Fi ele pega às vezes 10 metros, 20 metros no máximo. Wi-Fi ele tem um limite de alcance, tá? Então, por isso que quando você vai colocar essa internet na sua casa, você vai colocar essa internet basicamente na sala. Esse aparelho, né? Na sala ou no meio da casa. Pra pegar o sinal de Wi-Fi. Olha só. Sinal de Wi-Fi na casa inteira, tá? Então isso é muito importante. O sinal Wi-Fi ele tem umas barreiras, tá? Então se você colocar espelho entre o sinal Wi-Fi e onde você está, né? Onde o aparelho está, na verdade, da sua casa. E onde você tiver um espelho, tiver um pedaço de metal, vamos por um armário de metal. Então, coluna da casa que tem as vigas de metal, isso tudo interfere no sinal. Já ouvi falar também que pedaço, que madeira também absorve esse sinal e não deixa ele passar. Então você tem que posicionar esse aparelho, né? Esse aparelho, ele tem que estar em um local bem, vamos dizer assim, pensado na casa. Pra todos os cômodos funcionar essa internet facilmente, tá? Conectar. E aí E aí E aí Tchau.